Não, a gente tá brigando porque não é irmão, porra. Pai, os caras são irmãos, olha aqui, ó. Não é irmão. Quando você joga assim no Google, ó. Eu vou zerar o Google, calma, ó. Vou zerar o Google. Não é, pai. É sensacionalismo, cara. Olha aqui, o primeiro que aparece, ó. Irmão do bate. Não é, porra. Eles são irmãos, mano. Eles são irmãos. São irmãos, pô. Bora voltar pros treinos. Não é irmão, porra. Eu acho que não. Mano, vamos tirar essa prova. Você conhece ele, manda um direct pra ele e pergunta, ó. Não, liga o prefeito agora. Parece, mano. Eu acho que é irmão, tá no Google. Google é o pai dos Google. Tem, pai, qual a preocupação, pai? Pai, tem, olha, olha lá, olha lá, filma lá fora, lá. Eu não posso filmar. Não pode filmar sim, caralho, ó lá. Ó o Gino Flex, pegando, pegando forte. Pobreza. Pai, olha o fio do homem ali. Aí, o segurança do moleque ali, o negão, tem o negão ali do bonézinho preto, você não pode filmar ele. O cara já matou mais de cem. Não matou, para de falar essas coisas. Já matou mais de cem, pai. Já matou. Não é filme, não, porra. Como não é filme, pai? É o filho do presidente. Você acha que o filho do presidente pode morrer aqui? Tá ruim, imagina. Não pode dar nem dor de barriga nesse moleque aqui, filho. Tem dor de barriga nele. Filho do presidente, Jair Bolsonaro, come, comida intoxicada. Dá ruim. Pai, não pode dar ruim. O segurança está ali, pô. Esse aqui, não deixa dar ruim. O que você trouxe aí, ó? A agulha para o moleque, ó. Aí, ó. Não pode dar ruim, filho. Olha lá, olha lá. Olha o Giro Flex cantando lá. Imagina, pai. Se dá ruim aqui, que... Donas no meio ainda. Já pensou? Não, eu aqui não. Os caras vão falar que eu que arrastei o moleque, mano. Vai lá, ó. Por exemplo, aqui, ó, Toguro. Se der merda, ocupa dele. Pronto. Aqui não pode dar merda. Esse é o moleque que não pode dar merda, mano. Isso aqui, Toguro, isso aqui sai no mundo inteiro. Filho do presidente, Jair Bolsonaro. É no Brasil. Fala a notícia que bombou no Twitter hoje. O que que bombou no Twitter? Você ouviu ela? Você ouviu ela? Não. Viralizou eu mostrando os meus seis, pai. Meu peito. Consulta técnica. Não é consulta técnica, pai. Mas o que criou um peninho? Mas o segurança estava na porta lá da mansão, então, com isso? Ele estava lá enquanto isso? Era lá no Nordeste. Ele vai junto para o Nordeste com segurança? Eles andam todos juntos? Claro, pai. Certo. Um homem, pai. Você é louco. Se você for no carro, na moto, não quer? Você é louco. Aí, se você for na minha garupa, o seu segurança não me acompanha. Não me acompanha. Não acompanha. Na minha garupa, ele não me acompanha. Seu pai já fica atrás e me acompanha. O seu seguro. Tuani, quantas doses ele já tomou aí? Bebedou o cara, pai. Não. Essa é a garrafa. Mas essa é a garrafa aqui. Eu não. Sabe quem está bebendo? Mostra lá quem está bebendo. Como que é, pai? Beber com... Filho do homem, pai. Eu nem bebo. Você sabe. Eu nem bebo. Aí, o filho do homem está aqui, certo? Nada pode dar errado. Você acha que ele está... Nada pode dar errado? Nada pode dar errado hoje. Então, a gente tem que fazer o dia do menino feliz. Nada pode dar errado. Se ele entrar alguém suspeito aqui... Você é louco. É tiro, irmão. É tiro. É tiro. Esquece. Toguro. Toguro. Ele já tem treinamento também, não tem, pai? Se der alguma coisa, você já vai levantar essa mesa. Vai cair debaixo. O parceiro ali já vai sacar a quadrada daqui assim, ó. Pô, é fio. É sério, Tog. Não pode dar ruim. Tem. Tem treinamento. Ele sabe que tem treinamento. O treino bateu, pai. Você não tem treinamento, pai? Olha lá o bolsonarinho lá. Ele sabe que tem... Ele sabe, Tog. Ele sabe que ele tem, cara. A Japa também... Ó, Japa, você que é vivida na vida. Ela é bandida, pai, você acha? Ó, a Japa é bandida. Eu também sou bandido. Japa, mas que é bandido, não reconhece o polícia matador? Mano, reconhece. Aquele polícia não matou mais do cemre. Matou um monte. Mano, segura. Tô falando, segura. O cara já se ligou naquela hora que ele tá falando dele. Esse polícia aí, mano... Não aponta o dedo assim, não, pô. Pra achar que eu tô na maldade dele, desculpa. Desculpa, ele não tá vendo, pai. É sério. Você acha que ele não tá vendo, mas ele tá vendo. E aí, cadê o nosso último drink aí? Ai, os caras mataram, a dona daqui namorou. É o último, né, mano? Não, é o último, pelo amor de Deus. Teve um dia, pai. O Wesley do Alemão chegou na mansão. Louco. Dormiu lá. E a esposa, cadê? Dormiu na mansão maroma, pai. E a mulher dele? Foi de giroflex. Se eu durmo na mansão maroma, minha mulher, filha, ela me capa. Chama ele pras ideias pra beber cachaça, carangueja, um podcast lá na mansão, pai. Alemão, tá convidado. Mas aí ele não vai. Ó, Alemão, você tá convidado. Eu acho que você não vai aceitar. Aliás, eu não, ele cola na mansão desse amigo, né? Cola, cara. Então, Alemão, ó, eu vou invadir. Tem bebê de guti-guti, igual eu fiz. Guti-guti. Guti-guti pra desafiar. Alemão, então você tá... Nossa, mano, esse bagulho aqui é difícil beber de guti-guti. Não, não, pô. Só tinha. Alemão, então tá bom. Vai, vamos lá. Toguro. Você acha que ele vai dormir na mansão hoje? Não. Vai dormir lá? Não, não. Mas você vai sair o carregador na mansão, já. Não. Hoje você vai. Eu carreguei um beijo, meu, já. Não. Não, pai, eu tô suave. Tô suave, ó. Deixa eu falar. Alemão, eu vou invadir o podcast do Toguro lá da mansão maroma essa semana. Conto com a sua presença. Vou tá te convidando. Amanhã, pai? Amanhã. Tem que invadir amanhã. Calma. O Alemão foi no meu podcast essa semana, doou 5 mil reais. Cesta básica lá pra minha quebrada. Eu doei 2 mil. O Eder Grau doou 1 mil. Pretão doou 1 mil. Já temos 10 mil. Seguidor nosso doou 3 mil. Toguro vai doar quanto? Calma, vamos lá conversar que é pra nossa quebrada, pai. É, pro podcast. É você que vai doar pra nossa quebrada. Tem que valorizar a zona leite, né, pai? Tá bom, fechou? Só quer ir pra sul? Fechou. Fechou? É, oeste. Eu sou da oeste. Bebendo daquele... Ah, eu achei que eu ia conseguir enganar, mano. Ah, não, Renanzinho, Renanzinho. Gut, gut, eu vou fazer a gente contigo. Tá bom, vai, mano. Se eu te pareci, eu já não me peguei, ó. Ah, vai, mano. Que veio só pra tomar um sushi. Você vai sair de casa, só vim ver o Toguro. Olha o que fizer comigo, mano. Fim do presidente, mano. Vem colar no posto de questionamento, vem. Vem colar, e aí, pai? Vem colar no posto de questionamento. 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 Vai colar ao vivo amanhã, pai. Aonde? Você vai dormir na mansão hoje. Se não, vai embora. Não vai. Vai ter que ligar pra minha mulher. Vai dormir em casa, pai. Tem filho. Se não, vai em casa hoje. Tem filho, filho. Vou ligar. O que você fez com o cara, pai? Eu vou ligar. Ele só veio visitar o Toguro. Cara, vem me incentivar. Toma uma aqui, toma aqui. Eu só vi visitar o Toguro, aí do nada eu vim só jantar com o Toguro, e do nada agora eu tenho que dormir na casa do Toguro e depois eu tenho que fazer um podcast com o Toguro. Daqui a pouco eu vou ter que... Ó, eu fui com um podcast. Só se o negão puder participar. Então... Pra ele contar as histórias dele de guerra. Mas fala como que é a nossa amizade. Cheguei em casa, a minha moto não tava mais lá. Sua moto já era? Que moto que é a sua? Que é minha agora, né? Aquela Kawasaki. Projetião, fala. Sequestrou a minha moto. Essa semana... E onde é que você foi buscar a minha moto em casa e a minha mãe deixou eu levar? Ó, a última... Essa é a história, eu vou me emocionar, mano. Como que foi, pai? Ah, eu vou me emocionar. O que que foi, mãe? Eu acho que foi a mesma moto. A última vez que eu fui pegar... Na verdade, nós daquela época eu já tava programando pra eu pegar aquela sua moto. Porque eu ia dar uns graus com ela. Não ia nem fazer projeto. Eu ia montar e dar uns graus. Aí você foi viajar pros Estados Unidos e falou assim, ó. Ó como é que o Toguro sempre foi louco. Cola, pai. Cola, vem pegar a minha moto aqui, pai. Projetinho. Projetinho, fala. Cola, cola. Aí eu falei, beleza. Vou colar. Colei. Não avisei nada. Igual eu fiz hoje, já. Não avisei. Cheguei. E, Toguro. E, Toguro. Aí apareceu a dona Amélia na janela. Aí eu, ô dona Amélia, tudo bem? Ela me conhecia, mas... E sempre foi muita gente na sua casa. Então ela... Ela é... Ah, dona Amélia era chucrona, filho. Ela era pique da hora, mas ela era chucrona. Ela... Oi, tudo bem? Aí eu, oi dona Amélia, tudo bem? Que eu era, né, da família. Aí eu, ô, o Thiago deixou avisado aí. Acho pra você, né, que ia pegar a moto. Ela, não, o Thiago não me avisou nada, não. Aí eu, não, então, mas... Aí eu mostrei. Eu falei, ó, tem um áudio dele aqui e tal. Ele falou, era só vir pegar a moto. Ela, não, mas o Thiago não me avisou nada, não. Vou mandar mensagem aqui pra ele. Você me respondeu, você não vai levar a moto, não. Aí, resumo. Fiquei lá esperando. Ela tentou falar com você. Não conseguiu falar com você. Não deixou levar a moto, mano. Eu tinha áudio do Toguro. Pode pegar a moto. Eu mostrei pra ela. Mas ele não vai precisar dar pra mim. Não vou liberar, dona Amélia ruim. Aí ela tava pela janela ainda. Não deixou nem eu entrar. Aí eu falei, não, beleza, dona Amélia. Então eu vou nessa. Aí eu fui, dei tchau. Isso era numa sexta ainda, Tog. Aí você tava viajando. Aí quando foi na segunda, a tiazinha internou, mano. Bem na segunda... Foi no domingo ou foi na segunda, né? Foi tipo num dia assim. Aí a tiazinha internou, você tava viajando, aí você veio. Até mandei mensagem pra você e tal, que minha avó também teve aqueles problemas. Aí foi difícil pra caralho essa época, né, Tog? Fala aí, você lembra, pai? Você sofreu, hein? Até hoje, né, pai? Nós tá junto. Nós tá junto, miliano. Então pra comemorar a dona Amélia, mais uma dose pro dono. A dona Amélia não gostava de bebida. A dona Amélia não gostava de bebida. Mais uma, mais uma. Vai tocar o Gustavo Lima daqui a pouco, tem que tomar uma aí, pô. É, tá cabrando. Caralho, embebedaram o dono, pai. Quem embebedou o dono, pai, foi o Valar. O que? Caralho, então você foi nele. É o que? O Renan que bebedou todo. Mano, culpa do Renan, né? Não, ele não tá embebedando, ele tá indo junto. Renan, Renan. Embebedo, meu pai. Não queria, não, queria, não. Tô no projetinho. Ó, que fique bem claro. Na minha décima dose, o Renan começou. Eu já tomado dez, o Renan começou. Agora eu já tomei trinta, o Renan tomou vinte. É o seguinte, porque você tá gravando o vídeo aí, tem uns dez minutos já, mas ó, ele tá aqui, ó. Vai, 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 vai. Tô arrotando aquela outra ainda, mano. Não. Batu pra treino, Renan. É o gouti-gouti, pai. É o gouti-gouti. Caraca, ele é maldoso, hein, pai. É o gouti-gouti não, pai. Você é louco. Tomou de uma vez, então. Não, de uma vez vai, mas o gouti-gouti não vai não, você é louco. Mano, eu tô arrotando aquela. Pode filmar o Belen, só uma dozinha? Só uma dozinha? Já foi? Já foi? Já foi. Você tá vendo? Claro, vai. Vai, Renan. Ó, dá. Gouti-gouti. Caralho, é na maldade, pai. Cada um tomou do seu jeito, né, não? Não vou ser gouti-gouti não, Renan. Nossa, ele vai enxergar. Ele tá louco, vai massacrando, velho. E aí, pai? E o Renan, pai? Mesma fita ou não? Mano, o moleque é liso, hein, mano. Aí, Renan. Você é um moleque bom. Você acha que ele aguentaria aquele carnaval que a gente foi? Não. Não, ele aguenta, ele aguenta. E quando a gente foi do... Mas ele ia destravar. Roubamos o controle remoto dos ar-condicionados. Quem roubou? E aí? Quem roubou, pai? Quer contar essa história? Aí, esse guarda deve estar vendo esse vídeo e vai dar ruim, pai. O federal aí, filho do homem, hein, cara? Se eu não falo, não, pô, 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 pô. Vamos falar, próximo vídeo, próximo vídeo. Próximo vídeo. Não, então vamos falar, vamos falar? No podcast amanhã, hoje? Não, você que sabe o que é que fala agora, eu falo agora essa história. Toma mais um. Não, não, não. Não, mambala esse vídeo, senão eu vou ficar bebendo até amanhã, viado. Bocada esse vídeo aí, vai. Vai, pai, tá o próximo vídeo agora. Pode contar a história aqui. O que foi? Pode falar? A gente tava pro Carnaval em Recife. Você não vai me prender não, né? Você não vai me prender não, né, pai? Ele é polícia esse aqui? É. Não, pai, não é meu. Ô, fico tranquilo. Ele não é não. Pai, vai dar ruim, pai, porque o bagulho envolve crime, pai. Mas ninguém sabe quem é, porra. Sabe quem é eu. Não, mas não é crime pesado. Calma, não é também, né? Mas você roubou, pai. Eu roubei, mano. Eu roubei. Porque a gente foi se torquendo. Não, ó, foi o seguinte, Renanzinho, presta atenção. Roubou o quê? Renanzinho, presta atenção. Renanzinho. Roubou? Renanzinho. Roubou o quê? Presta atenção. Meus companheiros, você roubou o quê? Calma, a gente roubou. A gente roubou. Mas não foi... O moleque é da hora, cuzão. Rapaziada, o moleque é da hora, mano. O moleque é pureza, mano. O Renan é da hora. Aí, Renan, votaria em você, hein, pai. Eu votaria em você, hein, mano. Sem voto aqui, pai. Ah, é sem voto? Não, no nós não tem polícia. Eu votaria em você no BBB pra ser campeão do BBB, igual a Juliette. Nem falei do que que é. Você já levou com a polícia? Não, faz o resumo da história. Tá, é verdade. A história. A história. Eu te acompanhei nessa brincadeira. Eu te acompanhei nessa brincadeira.